Nós temos que trazer uma informação agora sobre a falta de água em alguns bairros aqui da cidade de Piuí. Isso vem ocorrendo desde a última sexta-feira, sexta, sábado, e várias pessoas mandaram mensagem para nós reclamando sobre isso, querendo um posicionamento do SAAI, para saber como, o motivo disso e também como que está o processo de restabelecimento do fornecimento de água aqui em alguns bairros na cidade de Piuí. Nós entramos em contato com o diretor do SAAI, o Eduardo de Assis, e ele nos mandou um áudio explicando o que ocorreu e como que está o processo de retomada aí do abastecimento de água. Vamos ouvir. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes da ONDA aí. Eu quero agradecer a vocês aí pelo espaço que vocês estão dando aí para a gente estar esclarecendo com relação a esse problema da água em Piuí, né? É, Edgar, nós começamos a transportar água em caminhão pipa para abastecer a estação de tratamento de água, sabe? Em função do baixo volume de água que está as nossas fontes, né? Por exemplo, Ribeirão Araras, Ribeirão Tabuões, até o próprio Ribeirão Abaixou muito, caiu muito o seu volume de água bruta, sabe? Então, nós nessa tentativa de não deixar que isso acontecesse, nós contratamos alguns caminhões pipa para puxar essa água e levar para a estação de tratamento também, além do nosso bombeamento normal, né? Mas a gente está vendo aí, não é só Piuí, é Minas Gerais inteiro, quase que o país, né? Passando por esse problema com relação a esse calor excessivo, né? Que vem secando as fontes de toda a região aqui, né? Quem mora aí e frequenta as áreas rurais aí está vendo o que está acontecendo com os rios, com lagoas, né? Então, está tudo secando. E nós estamos tentando aqui, fazendo de tudo para que a gente não passe, não deixe o cidadão piuiense ficar nesse momento, né? Sem água, que a gente sabe e lamenta muito a dificuldade que é ficar uma casa sem água, né? A gente pede aí desculpa ao povo de Piuí, mas infelizmente é uma coisa de que se não chover, se as chuvas não vierem, nós vamos ter que aí tomar algumas outras atitudes aí com relação a isso, sabe? Com relação ao fornecimento de água. E mais uma vez, como nós estamos fazendo aí já há mais de dois meses, pedindo ao cidadão que não jogue água em rua, né? Não lave calçada nesse momento. Tem que economizar de qualquer maneira que for possível, né? É o que a gente está agora, nesse momento, precisando que o cidadão nos ajude. Agora, com relação a esses bairros aí acima, já começou a chegar água no reservatório do Mirante, lá da Cruz do Monte. Já está chegando água lá desde ontem. Então, a gente espera que rapidamente aí consiga, já está abastecendo todos esses bairros aí para cima. E estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que vocês acharem necessário aí à população. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e a gente espera resolver isso aí o mais rápido possível. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, um grande abraço.